Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então sem mais delongas, vamos nessa! Uma coisa que muitos fãs vivem se perguntando é o porquê de a WWE não repetir o terceiro combate de Sasha Banks contra Bayley. Já que pra quem não se lembra, as duas do NXT fizeram dois grandes combates que entram pra história dos maiores combates da história da divisão feminina. É claro que pra essa rivalidade e combate acontecer, necessitaria que uma das duas tornasse heel. Mas aparentemente a empresa deseja que Bayley e Sasha Banks sigam como Babyface, assim como Charlotte e Beck Lynch. Já que as quatro estão sendo cotadas para formarem uma equipe que enfrente a equipe das lutadoras do MMA que poderão participar da WWE. O tempo vai passando e o game WWE 2K18 vai se aproximando cada vez mais. E dessa vez a 2K resolveu revelar o overall de algum dos superstars que estarão no jogo. O que mais chamou a atenção, claro, foi o de Roman Reigns, que é o maior do game nessa edição. O Big Dog consta com 95. Como vocês acompanharam no último Monday Night Raw, aparentemente Bray Wyatt tem um novo plano para enfrentar Finn Balor. E muitos voltaram a especular a presença de uma personagem feminina, que seria finalmente a tal misteriosa irmã Bigayu. Entretanto, segundo rumores recentes, isso não irá acontecer, pois na verdade Bray Wyatt entrará com uma roupa feminina e talvez uma pintura em seu rosto. Passando a ideia de que a irmã Bigayu possuiu seu corpo e dessa vez ele sairá com a vitória. Em uma recente live event da WWE, estava acontecendo o combate de Jinder Mahal contra Shinsuke Nakamura. Mas o que chamou a atenção foi que de repente um fã que estava na arena tentou invadir o local onde é proibido os fãs entrarem. Aparentemente o objetivo dele era roubar o título mundial da WWE. Entretanto, por sorte, alguns seguranças conseguiram o detê-lo a tempo. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!